Mulher Vem todo o luxo desse mundo Você não se acostumou Você voltou pra aquela casa da luz vermelha Você se deita com todo mundo E ainda diz que me ama Mas qualquer hora me dá na tata Me dá na telha Invado a casa, te dou porrada Te quebro a cara e quebro a cama Quenga, quenga, quenga Piranha, quenga sem vergonha Sai com todo mundo, mas eu te adoro Quenga, quenga, quenga Piranha, quenga gostosona Sai com todo mundo, mas eu te amo Você voltou pra aquela casa da luz vermelha Você se deita com todo mundo E ainda diz que me ama Mas qualquer hora me dá na lata Me dá na telha Invado a casa, te dou porrada Te quebro a cara e quebro a cama Quenga, quenga, quenga Quenga, quenga, quenga Piranha, quenga gostosona Sai com todo mundo, mas eu te adoro Quenga, quenga, quenga Piranha, quenga sem vergonha Sai com todo mundo, mas eu te amo Quenga, 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 quenga Piranha, quenga sem vergonha Sai com todo mundo, mas eu te amo Quenga, quenga, quenga Piranha, quenga, quenga, quenga Quenga sem vergonha Quenga, 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 quenga Sai com todo mundo, mas eu te amo